Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um pacote de ajuste fiscal que pode prejudicar o setor produtivo agropecuário. Você vai ficar por dentro do encontro de analistas da Scott Consultoria. Vamos falar do desempenho das exportações do agronegócio brasileiro no mês de outubro. E vamos falar também sobre gestão de alta performance, rompendo paradigmas de gestão. O Agora Agro já está no ar. Em outubro, a Assembleia Legislativa de São Paulo, a LESP, aprovou um pacote de ajuste fiscal. Essa medida espera render R$ 7 bilhões a mais para os cofres estaduais, como forma de sanar a estimativa de déficit no orçamento do próximo ano. O governo paulista, o João Dória, recebeu autorização para extinguir cinco das nove estatais que constavam no pacote original. E também alterar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, de vários produtos, inclusive de alguns fundamentais para o agronegócio. A princípio, produtos da cesta básica, leite e carne, estão fora. Outros dez segmentos que eram isentos passam a ser tributados como insumos, rações, máquinas agrícolas. Segundo o governo do Estado, o próprio governo deixa de arrecadar R$ 40 bilhões por ano só com as isenções do ICMS. Mas a partir de 1º de janeiro, adubos e fertilizantes, corretivos de solo, defensivos, máquinas e implementos agrícolas, milho em grãos, farelos e tortas de soja, diversos farelos, sementes, produtos veterinários, aditivos, premix e núcleos, e também rações em concentrados, deixam de ser isentos e passam a ser tributados em 4,14%. Máquinas e equipamentos para o setor de bioenergia passarão a recolher 18% de ICMS. Hoje, a alíquota é 8,8%. São Paulo concentra praticamente um quarto de toda a cadeia produtiva brasileira de alimentação animal e produziu 11% dos mais de 77 milhões de toneladas de alimentação animal no Brasil no ano passado. Certamente, esse novo regime vai encarecer as formulações nutricionais, vai sobrecarregar o pecuarista e, então, tornará insuportável o custo de vida de mais de 180 milhões de pessoas ou famílias com rendimento médio de pouco mais de R$ 1.200. O efeito em cadeia vai inflacionar os preços oferecidos ao consumidor final. E agora eu vou conversar com o meu amigo Marco Túlio Rabib Silva. Ele é agrônomo, diretor de marketing da Scott Consultoria e nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre o encontro de analistas da Scott Consultoria. Marco Túlio, mais uma vez, obrigado pela sua presença no nosso programa para falar de um tema altamente interessante, já visando o próximo ano. Tudo bem, Marco? Olá, Toninho. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. e é isso aí, é o que o senhor falou. Esse evento, na verdade, ele acontece há 10 anos e sempre no momento estratégico, né? Que é o final do ano, quando a gente está planejando as atividades para o ano seguinte, para os próximos anos. E eu tenho 11 anos de Scott Consultoria e acho que eu nunca vi um final de ano com tantas incertezas pela frente, né? Então, acho que o momento é muito propício para a gente fazer esse evento. Ô, Marco, a única coisa que a gente tem certeza é a incerteza. E, como nós sabemos, você sabe muito melhor do que nós, nós estamos vendo aí a rouba do boi, todo mundo feliz, a rouba vai nos 300, 300. A hora que bateu lá em cima, começou a cair o preço e provavelmente vai pegar muita gente, como diz aí no linguajar popular, com a calça na mão. Isso porque, muita gente também já estava falando, a gente vem comentando isso já há algum tempo, cuidado porque o mercado não paga 300 reais a rouba. A dona de casa é quem manda no preço da rouba. Se ela achar que a carne está cara, ela vai mudar para o ovo, para a carne de frango, para a carne de suíno. Ela vai mudar, mas não compra a carne de boi. É mais ou menos por aí, não é? Pois é, a gente ainda depende muito do mercado interno, apesar das exportações estarem bem, os números consolidados estão muito bons, mas a gente ainda tem uma dependência pela demanda do mercado interno. A gente sabe que esse incentivo que o governo tem, o Corona Vouch, que a turma chama por aí, que era 600, passou para 300, ele vai acabar uma hora. E um outro ponto que o momento que a gente vive entrando aí já em 13º, euforias de final de ano, talvez a gente não sinta muito, mas é bem provável que quando chegar o janeirão que a coisa arrochar, a gente tenha uma demanda muito mais fraca do mercado interno. E aí a gente tem que analisar todos os cenários que podem impactar o preço pago pelo frigorífico na rouba do boi. Na verdade, o produtor vende a rouba do boi, mas ele compra muitas vezes a reposição, que também subiu muito. Ele compra os insumos, que também estão em níveis... Alarmantes. Que talvez nunca visto antes. Então, acho que tem que tomar um pouco de cuidado com essa euforia, né? Não só dos preços altos, mas também a imagem que a gente passa disso, eu acho, né? Quem está de fora da cadeia, muitas vezes acha que o pecuarista está nadando de braçadas e tudo mais. Mas a gente acabou de chegar do confino Brasil, chegamos na sexta-feira, depois de rodar 128 confinamentos, mais de um milhão e meio de cabeças visitadas em loco. A gente sabe que o drama do pecuarista, ele é eterno, né? E no momento desse de euforia de preços altos, do preço da rouba, na hora que você vai comprar um boi magro, fazer a recomposição do rebanho, ou fazer o planejamento da compra de insumos, isso também está muito alavancado. Então, é o que você falou, é um momento de muitas incertezas, né, Toninho? Omar, realmente é muita incerteza. Vamos falar agora um pouquinho sobre o trabalho, esse evento que vocês vão fazer, agora no dia 27 de novembro, aí em São Paulo. Me fala assim, rapidamente, esse trabalho que vocês vão fazer, esse evento, que é o evento Encontro de Analistas. Então, décimo ano do evento, acredito que o primeiro evento híbrido, né, que a gente está em chamada aí, então que as pessoas têm a oportunidade de participar presencialmente, mas também digitalmente, então a gente vai ter 100 pessoas, num local que cabe 500 pessoas e vai ter mais 200 pessoas conectadas de forma digital. Esse é um evento que a gente junta os menores analistas de mercado, muitos deles até concorrem com a gente em algumas áreas, mas todo mundo junto tentando entender o que está acontecendo, não só no mercado do boi, mas na economia também, né, que a relação hoje entre a economia e o que está acontecendo no cenário mundial acaba impactando diretamente a pecuária, a gente precisa estar por dentro disso. Então, são dois blocos, um bloco de economia, que a gente tem Pedro Parente, Marcos Jank, Sérgio Dezen, que assumiu a Conab, Alexandre Mendonça de Barros, Eduardo Sampaio, que é secretário de Política Agrícola do Ministério, André Perfeito, só realmente gente fera, juntos tentando entender de maneira geral o que está acontecendo. E na sequência a gente tem o segundo bloco, que é o bloco do mercado do boi, que a gente tem o Luciano Pascon, que trabalhou muito tempo na área de frigorífico, né, ainda é consultor de algumas empresas frigoríficas, o Scott Rafael Ibervili, daqui da casa da Scott Consultoria, que vivem o mercado diariamente, Leandro Bobo, que trabalha com o mercado futuro, o Gustavo Rezende, que é... Márcio Rezende, me desculpa, que é secretário adjunto de Defesa Agropecuária, vai trazer um pouco dessa visão do mercado externo para cá. Ou seja, acho que está imperdível participar num momento desse, de um evento que pode, pelo menos, mostrar a luz no fim do túnel, né? É verdade. Pelo menos o time que vai participar desse evento, desse encontro de analistas da Scott Consultoria, é realmente, sem sombra de dúvidas, o que há de melhor no mercado, eu diria, no mercado nacional e internacional. Bom, eu conversei com Marco Túlio Silva, agrônomo diretor de marketing da Scott Consultoria, e para você que está nos acompanhando, seria muito interessante você participar desse evento da Scott, principalmente você que é do mercado pecuário, participar desse evento, que vai ser agora no dia 27 de novembro, daqui a alguns dias, e maiores informações você pode obter pelo telefone 17 33 43 51 11. Eu vou repetir, 17 33 43 51 11. Marco Túlio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, sucesso, eu já sei que vai ser sucesso esse evento de vocês, e nós estamos aqui com as portas abertas para quando você precisar, ok? Um grande abraço e muito obrigado. Nós te agradecemos a oportunidade mais uma vez, um grande abraço, e é isso aí, inscrições presenciais, acabei de receber a notícia que esgotaram, agora quem quiser participar somente no modelo digital. Tudo bem, Marco. Obrigado, um abraço. Um abraço. E depois do intervalo, nós vamos falar do desempenho das exportações do agronegócio brasileiro no mês de outubro, e vamos falar também sobre gestão de alta performance, rompendo paradigmas de gestão. O Agora Agro volta já já. É um minuto. E tudo que pedirem com fé, na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Crie no Pai Todo-Poderoso, criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, na Santa Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu vou conversar agora com o Márcio Alexandre Fischer. O Márcio é doutor em ciências empresariais, mestre em gestão financeira e controladoria. E nós vamos falar sobre um tema que interessa para todo mundo. Nós vamos falar sobre gestão de alta performance, rompendo paradigmas de gestão. O que é isso aí? De maneira geral, se a gente parar para pensar, de maneira geral, o nosso empresariado, e principalmente o pessoal do setor agropecuário, é meio relaxado, é meio avesso à organização, planejamento, gestão. Parece que a coisa tem que se ir meio assim. Só que nesse meio confuso que a gente leva uma empresa, o prejuízo é muito grande. Se você não tiver tudo na ponta do lápis, pode ter certeza absoluta, está vazando pelo meio dos dedos. É mais ou menos por aí. Doutor Fischer, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez, Toninho, pela primeira vez presente aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Mas é mais ou menos isso mesmo. O que a gente tem visto é um mercado com bastante dificuldade em termos de gestão. E quando nós criamos o BHP, nós o fizemos com essa perspectiva, de dar ao empresário do agro uma ferramenta complementar aquilo que ele já tem. Para isso, nós criamos um grupo de indicadores de desempenho empresarial que permitem uma complementaridade àquilo que o empresário já tem, mas no sentido que ele vai conseguir uma facilidade maior de acesso a crédito bancário, porque a gente sabe que grande parte do mercado financeiro tem dificuldade em conceder crédito hoje para várias áreas do agronegócio. Então, muitas vezes, a gente busca apenas um crédito subsidiado do governo, mas existem outras formas de acesso ao crédito que permitem um desempenho melhor para o próprio empresário de agro. Então, o BHP é uma ferramenta que vem complementar os indicadores empresariais e de produção que o empresário do agro já possui, mas, ao mesmo tempo, ele cria uma perspectiva de negócios mais ampla. Ele vai além. Então, se nós pegarmos a produtividade de soja, trigo, milho e outros, a questão é quanto isso dá de retorno agregado para o empresário? Quanto do endividamento dele está sendo destinado ou retirar de fluxo de caixa em função do custo dessa dívida? Qual é o momento ideal de buscar um crédito no mercado financeiro? Quanto vale o empreendimento dele? Se for aceitar um novo sócio ou sair um sócio daquele empreendimento, a que valor esse sócio entra ou a que valor ele sai daquele empreendimento? Qual a previsão, se é que existe, de insolvência ou de falência ou de RJ daquele empreendimento? Qual é a situação de equilíbrio financeiro? A capacidade que o empresário vai ter de gerar caixa para cumprir o compromisso financeiro assumido? Que riscos ele vai ter em função de todo o processo de gestão já desenvolvido e se esse risco permite ele ter um retorno maior ou menor do próprio negócio? Então, via de regra, esse é o desenho que a gente fez do BIHP. Falando isso dentro de um português muito claro, a partir do momento que eu implanto o BIHP, vamos dizer assim, no meu computador, ele vai dar toda a orientação que eu preciso dentro da minha empresa. Ele vai te dar... Todos os caminhos. Exatamente. Ele vai te dar 42 visões de negócio diferente. Então, ele vai reunir 42 visões em 7 grupos de visão, macrovisões. Então, eu tenho 42 microvisões reunidas em 7 grupos de macrovisões. Então, ele consegue ter uma visão de caixa, de rentabilidade, de endividamento, do custo da dívida. Mas, talvez o mais importante, Doninho, ele consegue comparar o desempenho do negócio dele com as empresas que compõem o mercado em que ele está. Perfeito? Então, eu posso dizer o seguinte, se eu tenho uma taxa de retorno, um custo de dívida de X, como é que eu estou comparado às empresas que estão no mesmo segmento que eu, inclusive as empresas que compõem a Bolsa de Valores, que acaba sendo uma referência hoje do mercado brasileiro? Eu poderia dizer que essa ferramenta financeira contábil, desenvolvida por você e por essa equipe que você tem, ela consegue fazer a radiografia, me mostrar a doença, me dar receita e ensinar como é que eu bebo remédio. Exatamente. E aí, nós apoiamos, inclusive, a equipe contábil da empresa em relação ao diagnóstico de pontos que podem ser melhorados. Tem isso ainda? Vocês ainda dão o suporte? E de forma gratuita, inclusive. A gente faz todo um diagnóstico contábil do negócio para dizer, olha, para você poder usar perfeitamente a ferramenta, esses pontos precisam ser ajustados para que você tenha êxito total no uso do produto. Bom, então, vamos dizer de maneira geral, o empresário que adquire essa ferramenta, ele só vai errar se ele quiser. Porque não tem como errar, porque pelo que o senhor está falando, basicamente faz tudo. Ele me mostra todos os caminhos. Ele te dá a opção de olhar isso num computador, num tablet, num celular, e vai dizer, olha, eu estou assim, e comparado às empresas do segmento, que eu atuo, eu estou melhor ou pior. Eu crio uma visão estatística, né? E o empresário tem ainda à disposição uma equipe de consultoria por trás que vai dar direções de como melhorar o que ele, de fato, tem ou manter aquilo que já está bom. Agora, eu adquiro essa ferramenta. Vocês me dão toda a estrutura, vamos dizer, de manuseio dessa ferramenta. Como é que eu vou utilizar isso aí? Vocês têm um atendimento, vamos dizer, online para qualquer dúvida que tiver? Hoje, o BHP, ele é fruto de três empresas que fizeram uma espécie de joint venture, né? Nós, da BDI, MZR e a Giga. Então, temos uma empresa exclusiva de suporte. Nós implantamos sem custo a ferramenta, não tem custo algum de implantação, apenas uma mensalidade com custo-benefício excelente, e temos uma equipe de mais de dez pessoas que vão dar um suporte online a qualquer momento, a qualquer hora do dia, em como usar aquilo, como interpretar a ferramenta e ter o melhor benefício dela. E, para a melhoria do número em si, caso haja necessidade, nós temos uma equipe de consultoria da BDI que permite esse avanço aí no modelo de gestão. Bom, essa ferramenta, então, seria muito interessante. Quem deveria ter essa ferramenta seriam os contadores. Porque o contador hoje, se você parar para pensar mesmo no trabalho de um contador, é muito importante. Mas, de maneira geral, de maneira geral, ele serve mais para falar, ó, esse mês tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que pagar aquilo outro. Ele não deixa a gente sossegado, tem que pagar. Entendeu? Então, seria interessante o seu escritório de contabilidade ter essa ferramenta para auxiliar o seu cliente a falar o seguinte, meu filho, você pode crescer muito mais se você fizer assim, 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 assim. Por quê? Porque o contador tem todos os dados. Ele pode ser um grande parceiro, né? Inclusive, para tirar essa visão, um tecnicista fiscal, né? Que hoje a gente tem sobre contabilidade. É uma grande forma de criar um modelo de gestão compartilhado com o contador empresário. Tá certo. Bom, eu conversei com o Márcio Alexandre Fischer, o Márcio, doutor em ciências empresariais, mestre em gestão financeira, controladoria, que tem essa ferramenta, uma ferramenta financeira contábil, que, independente do tamanho da sua empresa, do que você faz, essa ferramenta vai ajudar a você crescer aí no seu negócio. Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi excelente e eu espero tê-lo mais vezes aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Se um homem me engana uma vez, a vergonha é dele. Agora, se ele me engana duas vezes, a vergonha é minha. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe. E até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.